Música Quer pedir? Obrigado aí Brasil, obrigado aqui, plateia, esse termômetro maravilhoso aí. Obrigado Brasil. Obrigado, valeu, valeu. Você acha que foi um bom termômetro? Foi um bom termômetro aqui. Vocês gostaram? Vocês gostaram? Obrigado. Ó, eu falei, eu falei pro Carioca, eu falei pro Carioca, não cante a vitória antes do jogo acabar, do apito final do jogo. Mas ninguém tá cantando vitória aqui, pô. Então agora você já viu o quadro do Gui Santana, você vai votar no seguinte site, www.skol.com.br barra pânico. Você vai curtir ou o quadro do Gui Santana ou o quadro do Poderoso que nós vamos exibir agora. Vocês querem falar alguma coisa, vocês têm direito de falar. É? Fala aí. É? Eu queria que ganhasse realmente o que vocês derem mais risado e o que mais divertir vocês em casa aí. Então?